Samurai Shadon 2 Pronto 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 Apaguei Pronto 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 Mas eu vou colocar os bottom Armando Armando Aqui não é a Mikuza. Aqui não é a Mikuza. Esqueci o nome dela. Mizuki. Tinha uma espada, não? Agora tá com esse tronco aí. Vídeo, né? Vídeo, né? O Tago, Tago. Não vai. Primeiro. Tem uma espada. Aqui, hein? Ahit grude. Tão algumas espadas. Ahit grude. Tão essas espadas. Vídeo, Tango. Chato! A CIDADE NO BRASIL Ataquim. Ataquim. E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o mesmo Ah tá Tudo bem E aí 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 Boa, boa Larga o outro, filha Tchau Tchau Caraca, da galinha Olha só Tava demorando O Filha Olha pira Ah, 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 ah. Toma, haha! Mesmo esquema ainda! Yagyu Jubei! Omi Goto! Ida, jingyou! Ipon me! Shogo! Ida, jingyou! Ida, jingyou! Presidente da corrida! Olha só, sangue que vai! Cabeça! Ida, jingyou! Ida, jingyou! Ida, jingyou! Ida, jingyou! Ida, jingyou! Ida, jingyou! Estou indo! Estou indo! Estou indo! O controle está duro ainda. O artigo. Estou indo! Estou indo! Cais vovó de Copacabana! Isso, se mete mais uns caras aí na faca! Vamos! Tchau! Cais vovó de Copacabana, sacou aí! Cais vovó de Copacabana, sacou aí! Tchau! Tchau! Cais vovó de Copacabana! Doentinho! Nosso último problema de Copacabana, é a base da gente! Cais vovó de Copacabana! Não dá sangue pra ele nenhum, olha só Olha só o sangue que ele arranca Ah ganhei Eu vou transformar em neném, eu esqueci. Pegou a Santo! Ai, ai, ai! Olha só, cara! Vai lá, filha! Sangue do cortadão dele! Ele me bolou! Ah, não vou perder pra você não, Kio! Quase que eu perco! Eu não irei o que aconteceu! Evita! Isso para investigar! Não faz de golpe não filho, não faz de golpe não. Olha só cara, sacanagem, quase que dá o sangue pro cara todo. Olha só cara, sacanagem, quase que dá o sangue pro cara todo. A peixe é o peixe correndo, garcinha. Carinha. 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 Sangue. Saia daí, sai daí, juiz. O que é isso? Olha só, na primeira mãozinha direitinho. Não é o Hollywood, todo mundo está tendo Hollywood sozinho. Vamos matar o Kuririn. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e aí aqui é que eu vou ficar tentando fazer especial para morrer né eu só tenho Metade do povo ardeia. Bora. porque eu 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 Ah, morrer. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos! 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 No final! No final! No final! Selecionou! No final! Zoomingo em Escolha! No final! HAHAHAHA! O que é o próximo? Não emenda, não emenda, não adianta. Olha só, ele rola e vai e agarra. Comidinha boa que vai rolar mais tarde, hein. Tem até ali. Comidinha boa que vai rolar mais tarde, hein. Comidinha boa, guns, arms,ırım que warla, enfim. Dep Papazera PromDato Comidinha boa que vai rolar mais tarde, dois saibats島. Comidinha boa que vai rolar mais tarde. Comidinha boa que vai rolar mais tarde. Arte pra acertar os meus cuidadosos, um melhor líder para poder estudarinhais. Vem, tô indo assim. Cai de longe de mim com essa mão. Porra. Como é que essa coisa aqui fica na tela, eu não sei. Cai de longe de mim com essa mão. 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 A corrente dele vai muito longe. Olha só. Aqui vem a mulher com voz de cigarro. Tchau. Muito bom, então eu sempre adorizo. Não é que me ama, não é que me ama, não é que me ama! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Começou, já começou, gracinha. Olha só. Ai, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Não, não voltou. Não dá lá. Não, não. é o cachorro só que não leva a bunda e não deu de primeira ele é o cachorro e o cachorro e o cachorro e o cachorro Atenção! Como é que você conseguiu? 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 Qual é que você conseguiu? É isso aí. É isso aí, mano. Dá o lato. Não, 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 não! aí de novo a sua conseguiu né você não se pegou enquanto mandar essa varia e eu vou no chute olha mas dá muito tá muito certo só dá muito certo eu gosto aí que isso cheguei aqui no ar olha só ela esperou o negócio acabar aí é assim foi bom para relembrar é perfeito parabéns mãe parabéns bonita até a próxima